O nosso lance é só um jogo de interesse Não leve a mão, mas é que eu sou tão louco às vezes Te mando embora, mas te peço pra voltar Ameniza a falta de sentir você sentar Projetinho social, tua chota meu lar Meta desse caso é só fazer você gozar Projetinho social, tua chota meu lar Meta desse caso é só fazer você gozar Sincero, cê fica mais linda me dando Posição famosa e eu só te catucando Concorrendo o Grêmio, melhor foda do ano Do seu preto caro, do coração sem dano Sincero, cê fica mais linda me dando Posição famosa e eu só te catucando Concorrendo o Grêmio, melhor foda do ano Do seu preto caro, do coração sem dano Eu te mandei, eu te mandei, eu te mandei embora Mas com o coração partido Como é que pode uma bunda mexer comigo? Logo eu que sou do corpo e tem várias no meu pet Mas do jeito que ela senta na pica é diferente Ela vai pra trás, pra frente, ela vai pra trás, ela vem pra frente Não é relacionamento, é só sexo entre a gente Ela vai pra trás, ela vem pra frente Vai pra trás, ela vem pra frente Não é relacionamento, é umas paradas diferentes Então faz de conta que sou o primeiro Que te deixei citada atrás da Pajero Sorrisinho de puto do Rio de Janeiro Que te patrocina foda o dia inteiro Quero te ver descer Suando a buceta na onda do MD Fumaça subindo, só vai dar eu e você Hoje não tem hora pra acabar, vamos fuder Mas quero te ver descer Suando a buceta na onda do MD Fumaça subindo, só vai dar eu e você Hoje não tem hora pra acabar, vamos fuder Mas quero te ver descer Suando a buceta na onda do MD Fumaça subindo, só vai dar eu e você Hoje não tem hora pra acabar, vamos fuder Vamos vivendo o momento Colecionando histórias Tudo que sobe e desce, tudo que vai Óbvio, ela tentou parar meu trem Mas ela parou na pica Eu gostei da tacitada Mas eu amo a putaria Vem xereca de noite Vem xereca de dia Vem xereca de noite Vem xereca de dia Se tu não quer dar pra mim Vai pular nas tuas amigas Se tu não quiser sentar Vai pular nas amiguinhas